E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Você já parou pra se perguntar o que acontece se um drop, se um balão, se uma entrega de suprimentos cair no ponto zero? Ela entra, ela volta pra cima, ela para lá, ela passa direto e é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui do BCC Trolling, que não é mais BCC Trolling, é BCC Gaming. No último vídeo vocês curtiram que eu voltei a ver vídeos do BCC e me pediram pra continuar, então a gente vai continuar vendo aqui. Mas antes eu queria só avisar vocês, gente, eu tô fazendo um sorteio aqui do Spider-Man Miles Morales, totalmente de graça. Se você quiser ver, vai no último vídeo, dá uma olhada lá pra ver exatamente como participa, firmeza, ou vai já direto no meu Instagram, tá sempre o link na descrição. Eu tô fazendo aqui no meu Instagram o sorteio do Miles Morales, é eu, eu sozinho que tô fazendo aqui do canal Geek Mix. E se você quiser participar de mais sorteios de jogos, a Mira Games, vou deixar o link na descrição também, tá fazendo um sorteio de 10 jogos que você pode escolher do próprio site deles. É só seguir as regrinhas aqui, no meu Instagram não tem essas regras, você só lê aqui e comenta. Mas aqui pra participar do sorteio de 10 jogos da Mira Games, jogos que você pode escolher qualquer um, não precisa ser o Spider-Man, você pode escolher no site lá, é só vir aqui na Mira Games. Então vou deixar na descrição aí essa postagem direto pro Spider-Man, pro meu sorteio, e aqui pro da Mira Games também, firmeza. Participar lá mesmo que você não se sinta sortudo, vai que você ganha, né? Tem mais chance de você ganhar participando do que não participando, então corre lá, é de graça. E bora lá ver então aqui o vídeo do BCC. Eu tô curioso, o que será que vai acontecer? Eu acho que o drop, como vocês chamam o drop? Drop, balão, entrega de suprimento, balu, como que vocês chamam? Comenta aí pra eu saber. Uh, 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 o quê? Eu chamo de drop ou de balão, ou de balu, mas comenta aí como vocês chamam. Eu acho que ele vai parar lá, lá, lá em cima. Elimine o jogador. Quer ver que vai eliminar o cara que tá do lado? O que é que foi aqui, cara? Você pega o contrato e o inimigo já tá do seu lado. Perfeito, rapidinho, facinho. Qual morreu ainda, hein? Olha lá. Ah, tá parado. O que é muito estranho, né? Como funciona a... Olha, tem uma lhama também. Ah, ele não... É muito estranho como funciona isso, né? Por que que a lhama e o drop... O cara conseguiu pegar ainda. Por que que a lhama e o drop para lá em cima e a gente entra no negócio? Seria legal se, por exemplo, entrasse o negócio e ficasse teleportando infinito. Mas o que é isso? Seria legal. Ó, vamos voltar. Eu quero ver de novo. Seria legal se o negócio fosse teleportando infinito. Mas daí ninguém ia conseguir pegar, né? Volta. Olha, o balão ficou ali, travadinho, bonitinho. E a lhama também. A lhama parece que nem chega a encostar no negócio. Ela vai ficar flutuando. Quais chances isso acontecer? Eu nunca vi. Você já viu? Comenta aí. Interessante que o cara... O balão é praticamente impossível de conseguir pegar. Porque a lhama, você para em cima e você abre a lhama. Ou quebra ela. E o balu, não. O balão não tem como. A não ser que você destrua o balão e cai em cima da parte que abre. É legal, interessante. E eu estava curioso para ver umas jogadas, umas novidades aí também da temporada nova. Uh! É, sempre tem o Itrude, né? Ah, é porque bufou o T-Pose. O que o T-Pose, cara? Será que está bugado isso? Eita! Tem que olhar isso aí, hein? Joga um medkit, uma bandagem, o quê? Ok. Era para jogar no quê? Em outro jogador. Ah, você tinha que jogar uma bandagem, um medkit em outro jogador. Conta se você jogar na própria boneca ali, na medicina. No Festa Royale, o cara jogou um tiro para cima e caiu aqui. Conteste todo dia. É se você almoçar. Ele vai mandar um cara para longe. Ele taca a grenadinha, eu sabia. Ou ele mesmo vai para longe. Ah, não. Ganhou ainda. Por pouco. Ah, ah, nossa. O cara joga 10 FPS. Que isso? Coitado. Ah, ele se sacrificou, mas matou o trouxa ainda. Boa, boa. Olha, dá para curar o tomatão. Eliminou o jogador inimigo. O inimigo vai aparecer ali do lado. Ah lá, oi, tudo bem? Vem cá. Me dá a recompensa. Toda vez que eu pego uma caçada, o cara está do outro lado do país. Eu pego a caçada no Fortnite e o cara está no Free Fire. Eu tenho que ir lá para outro jogo para achar o cara. Aí os caras encontram o maluco do lado. Meu Deus, o cara está no nível 50 com um dia de temporada. Mandar no Oriano. Está mandando tiro. No ano. Ué. E, gente, se vocês quiserem me assistir jogando mais essa temporada nova, eu estou sempre lá na Twitch jogando. Ontem mesmo rolou live. Está sempre lá na live para jogar com vocês. Para a gente conversar sobre a temporada nova. Uh. E está tendo sorteio de passe lá na lojinha da Twitch. Por aí vai. Por um breve momento eu achei que ele tinha jogado o machado. Olha o travesso. O travesso, Scott. O cara jogou uma granada de impulso. A granada de impulso impulsionou o carro que matou ele. Está bom, velho, Oriente. Torres tortas. Torres salgadas. Fontes tortas. Cara, eu lembro de muitas plays assim na época das Torres tortas originais mesmo. A galera sempre caia brigando ali. Já cai na porrada. Caiu todo mundo de queda. Morreu todo mundo de queda. Acabou que um dos três ficou vivo. Dinheirinho. Não pode segurar mais esse item. O cara já tem 10 mil. Ah. 10 mil é o máximo de ouro que você pode levar. Não sabia disso não. Ou seja, é... Gaste. Se eu estiver jogando 10 mil, gaste. Pô. O que ele viu o cara lá longe? Ah, essa... Impulsionação que a sniper do mandoleirano dá. Interessante. Não tinha visto ninguém matar com ela ainda. Esse legado é dela? Não, é... Ganhamos parte da dupla. Difícil matar com ela, não é? Impulsos. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É... Ela tem um pequeno problema também. Se você apertar sem querer, é morte. Pimba. Pézinho? Nossa. Por debaixo do negócio, no pezinho. Isso é da temporada passada. Eu tô vendo a moeda XP ali em cima da árvore. Já tá velho demais pra mim. Gameplay hoje. Hã? O Wolverine morreu de quê, velho? Que merda é essa? O cara tava embaixo do chão. O que tá acontecendo? Será que era o bug? Ah, eu acho que era o bug da galera ficar... Embarar da areia, bugado e não morria. Alguma coisa assim. Por isso que eles ativaram a areia, né? Gente, comenta pra mim qual a sua área favorita da temporada nova. Qual o seu item favorito da temporada nova. Qual a sua skin favorita do passe. Ai, Gui, que eu já tenho passe. Você falou que tem passe de graça na loja. Mas eu tenho passe aí. Tem skin lá também, hein? Tem várias coisas pra vocês pegarem na lojinha da live. Nossa, a quantidade de gente caindo nas torres salgadas, velho. Isso aí tá parecendo... Quando veio a via do varejo lá. A via do varejo não, o parque agradável. Quando mudou pra... Pro negócio do Dr. Destino. Só que caí a gente lá. Mais uma pessoa. Embada a areia. Nossa, olha isso, cara. Por isso que a Epic desativou a areia. Olha isso. O cara afundou tanto. Ele foi pra tempestade e não tomou dano. Tá, ele deu um upgrade na arma dele. E aí? Ele deu upgrade de novo. Beleza. Ok. A única forma da gente upar as armas agora é esses milionários. Ele vai achar uma arma no baú. Ai, arma igual. Que ele gastou 5 mil de ouro. Eu não sei se eu gasto meus ouros dando upgrade em arma assim, cara. Eu não sei se eu gasto meus ouros dando upgrade em arma assim, cara. Eu não sei se eu já realmente do azul pra roxo ou da roxo pra dourado. Nossa, voltou na cabecinha. Tchau. Mesmo assim. Eu fico com dó de gastar muito ouro. Mas é que a gente acabou de ver que 10 mil é o máximo de ouro. Então não adianta eu ficar aguardando. No escopo 360. Ai, meu Deus. Nossa, quase um mitei. Não acredito que ele errou. Já perdeu a graça. Já acabou. Não tem mais o que fazer. Na hora que você fazer, vai compensar o que você acabou de errar, meu querido. Ou será que vai? Ou vai? Roda! Pinho do bão da felicidade. Porra, velho. O cara tá embada a areia. Ele desistiu, cara. O cara embada a areia todo bugado. Olha aí. Nossa. Agora temos certeza por que a Epic tirou a areia. Mas anúncio no final do vídeo. Ok. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Vai na descrição. Participa do sorteio. Tanto do Miles Morales quanto da Miragames. Da Miragames vai demorar um pouco mais pra ser resultado. Mas o meu do Homem-Aranha já vai sair em breve. Então participa lá dos dois. O link tá na descrição. Firmeza? Like. Apoio na loja. Eu te agradeço demais. É nóis. Até mais. Tchau, tchau.